E aqui Começou G2 e EG, EG e G2, a G2 vende, todo mundo já sabe que já teve dois mapas, a G2 vem entregando Meu amigo, cadê o Gal? Cara, se o Gal chegar aqui e já tiver tipo 3x0 pra EG, ele vai ficar maluco, velho, ele vai ficar maluco Só me faltava a EG eliminar e deixar a G2 em último colocado do grupo, velho, do grupo não, né, da Blast, né, que o grupo já acabou 5x2, parece que vai tendo um espaço aí a G2 pra plantar a bomba, não sei se a EG achou que viu alguma coisa, viu alguma bomba aí Ou só tá no pragmatismo mesmo de eu só quero ganhar o round, né Mas vai conseguir aí deixar a G2 plantar e agora vem pra um retakezinho, todo mundo junto, pragmatismo da EG, velho Olha lá, olha o batalhão 1x0 e viu geniosos, velho Mirage, sim, você que chegou agora, o jogo está 1x1, velho A EG ganhou o NUK da G2 Chegou, acho que fica 10x0, é inferno, né Parecia que a EG Tá faltando um pouco de você, garoto Monezi Tá faltando ligeiramente Cara, pra serviço de informação, né, as estatísticas dos dois primeiros mapas O Niko tá 62 barra 26 com mais 36, velho O Niko matou 62, o segundo do time que mais matou foi o Monezi 36 barra 32, velho Mais 4 Mais 5 É importante, importante pra G2 já encontrar esse forçadinho aqui Pra não deixar a EG começar com um placar pra acreditar Foi o que o Gal falou na Nuki, né Se a EG tiver um placar pra ela acreditar no jogo Isso já é o primeiro passo É importante que a G2 comece bem Agora a EG vai guardar essas 3 armas Vai ser forçado da EG O começo do troca-troca Não teve muito o que fazer, né Acabou apagando ali meio É, AWP Maldição do AWP de segundo round Eu não sabia que tinha essa maldição aí, velho Não pode comprar AWP no segundo round Vai tá aí, agora vai tá no terceiro, né Vamos ver se essa AWP faz alguma coisa O Monezi feliz E agora tem que tá feliz mesmo, né Ótima first kill do Monezi Round importante aqui, né Forçado agora da EG Vamos ver se a EG ganha Tá bem armada, EG, né Tem AWP Já faz o primeiro pick É, cara É, algumas coisas que vão ser corrigidas, né O Hunter tá achando que ele tá onde? Tudo bem Teve uma Um finge de tática B, mas O Monezi não viu Talvez Não, o JKS vai olhar Ele é o jogador do palácio O JKS Olha o troca-troca Troca aí, velho Na mão da EG A G2 fez um fake Entrada B Pra tentar ganhar espaço do meio Não acho que foi algo muito, né Válido ali, né Não é porque perdeu, né Falei antes mesmo de acabar o round O Hunter acabou tomando uma kill de graça ali Achando que Não ia ter ninguém no mid E depois a galera da A jogou muito bem, né O Alco e Jorge jogaram muito bem Seguraram as duas first kills, né Os dois kills que eles tinham tomado no outro forçado Agora eles pegaram Nicola X5 Aqui Só um milagre, velho Que beleza, hein Apocão Gostei muito da Da escalação aí da G2 Gostei muito do entregando Ô, mal, mas Caramba, Gal Olha isso aí, velho Dois a um EG Ah, eu fui fazer Tava fazendo negócio aqui, né Mas eu tava vendo Começo, né, velho E eu vou falar pra você, Apocão A G2 já perdeu, velho Independente do que aconteça nessa miragem Você vê a G2 Numa partida Contra a EG Fazendo uma roda Do boleiro E trocando uma ideia Séria Antes do último mapa Enquanto a EG Tá sentadinha no PC De boa, velho Já é uma derrota Não é não, velho É, não É duro, velho Tipo, o passo, velho Passamos um sufoco E isso mostra Que a gente não tá tão bom Já era Já era Já era Não, e agora, Apocão Tipo assim Os caras Eu não acho que tá errado Dar a vida, tá ligado Eu acho que, inclusive A G2 tem que fazer A roda do boleiro Tem que dar a vida E tem que amassar Porém Se ela fizer a roda do boleiro Dar a vida E mesmo assim Não amassar Fudeu, né Aí fudeu É, o que eu tenho O mínimo dano É a G2 Pelo menos ganhar Vai vir Porra Sofreu demais E tal Mas pelo menos ganhou Eu ouso a dizer Tá ligado, velho Se a G2 perder hoje Pra ECG na Mirage E o Rux Continuar nesse time Mano Eu não tenho mais nada A dizer sobre a G2 Eles merecem Tudo o que acontecer De Pô, de desastre Com eles Tá ligado, velho Tá Saca? Porque Vamos lembrar G2 Um time que perdeu Uma final de Major E mudou E agora Podemos ver Uma G2 Último lugar Da Blast Boa, Nico Da fase de grupo Velho George E Junior Velho A dupla A dupla aí, né? JJ Nossa, Nico Opa Opa Nossa Nico Amigo Amigo Se tem um cara Se tem um cara Que vai sair ganhando Com tudo isso Que aconteceu A G2 É o Nico E aí Apocão Ontem Ou essa semana Estávamos conversando Ah, Gal Mas por que Que a gente Não é campeão Do mundo Ah, Gal Por que Que às vezes A gente É surpreendido Por um time Que não pode Perder E eu falo A única coisa Que vai fazer Hoje Você provavelmente Ser campeão Do mundo E não perder Esses jogos É ter alguém Muito especial No seu grupo Que não vai Deixar isso Acontecer Tá ligado A única coisa Que difere De um time Profissional Pro outro Pra mim Hoje São esses caras Que são Excepcionalmente Bons Tá ligado A fúria Pra mim Só é a fúria Nos últimos anos Porque tem o Cacerato Saca Aquela SKLG Foi o que foi Porque tinha o Coldzera A Vitality Tem o Zayu O outro Tem o Device O outro Tem o Simple O outro Tem o Shiro E acabou Tá ligado Isso não é Desmerecer O dos outros Saca Isso é Valorizar Esses caras Que são especiais Tava falando Sobre isso Ontem O Pelé Foi o Pelé Porque ao lado Dele Ele teve Excelentes Jogadores Mas ele Continua sendo Pelé Você já falou isso Do cara Que é o diferencial Inacreditável Fui ver os números Da série Dos dois primeiros Mapas É um papo Inacreditável O Nico Tá fazendo Uma série Gigantesca E o round Muito importante Ali Round Muito importante Ele tava Com 12 de vida Ele matou Dois caras Na entrada A Depois Ele entrou Cravadinho No júnior O Monezi Morreu de costas Ele com 12 de vida E da cor De alpe Matou o último Cara É duro E agora E agora é eco É duro Então agora Dá uma relaxada Tem uma rapaziada Que não viu Cold No auge Eu entendo É os mesmos Que não viram Pelé No auge Também Tá tudo bem Ô Gal Mas é o Ainda do Pelé Também dá pra achar Mas o do coach Acho que até No seu canal Do YouTube Tem as reações Lá Tem Mas é Procurar o jogo E não adianta Ir ver estatística Tá ligado Adianta você ver O round 15 a 9 Pro outro time Numa final de major Numa semifinal de major Num playoff de major 15 a 9 Pro outro time Map point Essa porra acabou E de repente Você vê o que o cara fazia Já tinha gente Que tinha fechado a live Pra ter uma ideia Foi o que a gente falou Também ontem Ontem Anteontem Gal É O melhor jogador De todos os últimos anos Sempre tem sido Um AWP Sim Simples I.U. Simples I.U. Em 2017 Foi o Coldzera O último Rifler Melhor do mundo Né Júnior Caramba Cara Mirage é meio aberta Em Apocão É Você acha que essa rapaziada Pô Da IG Não troca um tiro nervoso Nessa Mirage É o lobby 19 Que vira 20 Que na Mirage Vira 21 Vai dar trabalho Isso aqui Vai dar trabalho Pô Tô torcendo Pra IG Apocão Me desculpa Eu acho que eu vou Zicá-la Mas eu já tô Meio que Se você ama A G2 O melhor que pode Acontecer com ela É perder essa partida Aqui Ah com certeza Com certeza Não é Ah essa A gente tá indo Pra um lugar Que mesmo Perdendo essa partida Os caras tem que pensar Se vão trocar jogador Ou não Tá ligado É pra estar existindo Essa discussão Mesmo ganhando Mesmo ganhando Essa partida Sim Sim A gente tá ligado É porcão Fui olhar no túnel do tempo E o ano é 2017, os dois maiores KDs igual, né, mas jogando campeonatos totalmente diferentes, Coldzera 1.39 e Zayu 1.39 no ano, né, contra todos os times. Mas tem um jogador que ficou, apenas um jogador que ficou acima deles, Apocão. Ah, o Coldzera Asiático, PNT, tá, com 1.42 de KD no ano. Duro, né, velho? Duro, velho. Da hora, velho. É, da hora. Cara, vocês, quando eu apelidei, né, de Coldzera Asiático, muita gente achava que era meme. Vocês não viram esse jogador no auge, velho. Outmatic, esse BNT aí, ele era, mano, ele era legal de assistir, velho. Ele era legal, ele jogava bem, velho, jogava bem mesmo. Ele já fazia rating bom e camp tier S, e quando ele pegava os camp lá da Qualify de Oceania, essas paradas tudo lá, ele amassava mais ainda, velho. Caralho, velho, o Huxi jogando clutch, ele tá sofrendo, tá ligado? Você olha a tela dele e ele tá sofrendo jogando clutch, tá ligado? Ele tá atirando nas coisas, ele tá sendo varado, ele tá tentando se movimentar. Ele, não é, velho, vocês, tipo, vocês têm esse sentimento? Vocês sentem esse sentimento, Apocão? Tipo, ele tá lutando, saca? Ele tá meio que assim, mano... Sim, pô, sim. Nossa, velho. É que eu tava falando que serve pra ele também, velho. Esse time da G2 serve até, não pra esse jogo, mas pra todos, velho. A G2, quando ela tá num momento difícil do jogo, normalmente a galera, velho, dá uma sumida, velho. Quase nunca é o nítido, né? É. Mas assim, precisa, velho. Precisa da galera, velho. Opa. Olha aí, Jorge. Jorge aparecendo, hein? Jorge aparecendo, velho. O Hext tá ali, né? Falando pro Monezy. Nice shot, man. Nice shot. Aí o Monezy tá ali. Obrigado, obrigado. Tai, thank you. Não, pô. O Rux parece você jogando. Mas essa é a melhor coisa que você pode falar pra, velho, concordar comigo, velho. Que ele não deveria tá aí, velho. E desculpa, velho. Ele tá jogando no Tiresse Mais, igual o jogo fazendo live aposentado com quase 200 anos, velho. Não é honesto, tá ligado? Ele tá fazendo isso. Já tá chegando a um ponto que seria educado da parte de alguns jogadores, Apocão. Você vai virar e falar, ô, rapaziada. Eu vou, pô, eu vou mudar de time, pessoal. Ultimatic inteligente, hein? Olha lá. Ultimatic 1 Major Nico 0 Major, Apocão. Tá aí. O fantasma de Nicola aparecendo de novo, Apocão. Ele tava lá, não tava? Ultimatic. Tava lá, velho. Caralho, se o Ultimatic ganhar duas vezes do Nico nessas condições, ele... Porra, velho. Né? Ele tem algo de especial, não é isso, velho? Cara, não é possível que a G2 vai ser eliminada em último PLG, cara. Sério. Tá acontecendo, velho. Tá acontecendo. 5x3. Esse mapa aqui, velho, pô, beleza. Tem um paredão CT que pode subir? Tem. A G2 tá te deixando acreditar que vai subir esse paredão hoje? Olha aí. O Nico já tá, mano. O Nico já tá tiltado, velho. Bora, galera. Vamos mostrar pro Nicola que vocês jogam também. Vamos, JKS. Faz a sua pescada. Isso, garoto. Relaxou. Causa aí agora que agora é a vez do Monesi. Bora, moleque. O Ultimatic era da Cloud9. Da Cloud9 que ganhou o Major em cima da face do Nico, velho. Cobri ele, cobri ele. Cobri ele. Nossa. Não cobriu. Mas o Hooks pegou aqui no Ultimatic. Valeu, valeu. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Maestro... Ai. Deixa os caras jogar lá. Deixa os caras jogar lá antes, Hunter. O cara dá uma causadinha lá na A. Mano, você vê? É essa kill que eu comento e é essa kill que eu me incomodo de não pegar quando eu tô jogando. Exit. 6x3. Mano, o Junior tava mirando o tapete do mercado, Apocão. Apareceu um turista na mira dele andando. Tipo assim, como se não existisse aquele ângulo do mercado, tá ligado, velho? É, e não é nem só o do mercado, né? Porque isso parece muito que é tipo assim, ah, cara, tamo meio que no x-ray. No x-ray não, vendo o que tá acontecendo. Mas tipo assim, pô, o cara entrar bem ali assim, cara, provavelmente vai ter um cara em algum lugar, né? Dentro do bombe. Não, pô, o recurso disso, Apocão, é o bracinho, tá ligado? Exatamente. O cacerato teria dado um bracinho ali, um jogador. O jogador, o jogador que tá no nosso lobby lá contra. É bracinho, 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 pulinho. Você vai puxar a mira peio de trás, gente e rasga. Ai, ai, velho. Bracinho, bracinho, bracinho e tei, velho. O xerequinha, Apocão. Ia ter acabado com você, Apocão. Mas tá certo ele, tá certo. Apesar do Nick, que eu acho que ele tem que mudar, né? Pra ter uma, né, galera conseguir mais ali, até pra times e tudo. Tá certo ele, se ele usa o bracinho, o bracinho, tá certo ele, velho. Seria melhor o quê? Churequinha? É, cara, também, né, quem sou eu pra falar do Nick e dos outros, mas... Hext? Hext? Eu não, eu não sei... Opa, opa. Caramba, o Ultimatic não atirou. Ficou ali, né? 5x3, a bomba é plantada, mas a custa aí de... Da morte... O Monezy ainda pegou a kill. Cara, ontem não sei o que aconteceu, Apocão. Tava de boa, tinha terminado a live, aí tava conversando com a Letty, aí tava zapeando ali os canais. Fui parar na live de Lucas, Lucas 1, Lucas Teles 1, Apocão. Eu não sei o que aconteceu, mas ele tinha jogado uma miragem, aparentemente ele perdeu a miragem jogando com os caras lá da GC. Ele tava 35 mapas sem perder e ele, mano, ele ficou do mesmo jeito que esse Nico vai ficar depois dessa partida aqui, né? Quem viu, viu. Quem viu, viu, velho. O Lucas? O Lucas. Quem viu, viu. Ele não é que fica bravo, velho. Ah, Apocão. Foi um conteúdo ali da hora, viu, velho. Cara, ele, porra... Ih, olha aí. Beleza. Vai dar o backup? Vai? Olha lá, ó, ó. Beleza, veio um smoke agora. Olá, Ruxi! Oh, Ruxi! E aí, é só o álcool. O álcool já foi plantado. É, velho, o Lucas, ele chegou a dar cambalhotas de raiva, velho. Foi God, velho. Eita! Olha o JKS, velho. Beleza, hein? Mira limpa ali do Ruxi. 7x4, velho. 7x4. E Apocão, nas apostas de Galpoint, tem gente ficando rica. Rica. Porque as apostas aí foram 87% para a G2 e 13% para a G, velho. Olha lá. Alô, Monesi, hein? Alô, Hunter, né? Alô, Hunter! Tem muita gente aí que apostou Galpoint, confiando em vocês. Eu sei, vocês estão, devem estar tentando fazer o melhor, mas vamos lá, vamos concentrar mais. Vamos jogar bola! Oh, 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 oh! E vamos jogar bola! Oh, oh, oh! Júnior e Jorge? A dupla! 3x4. Mandei o clipe já aí para você, Apocão. Aí depois um dia aí você... Ah, já vou puxar no... Ah, é bom para reagir? É conteúdo? Ah, é legal, velho. É conteúdo de react aqui. Ah, velho. Vai para o YouTube, velho. Está salvo aqui, já. Júnior, Júnior. Ah! Caraca, meu Deus doitado. Júnior! Oito a quatro, Apocão. Oito a quatro. Oito a quatro. Não teve resposta. Nem a roda do boleiro. Nem a fé. Nem, cara, nem a preparação. Nem a conversa séria. Aparentemente em 15 minutos você não resolve a preparação que você não fez para uma partida. Júnior! Nico! Falou! Caramba! Que arrasto, velho. Olha isso. Olha que ponto chegando. Que arrasto, velho. Que arrasto, velho. Que arrasto, velho. Triste aqui pelos torcedores reais da G2, viu, Apocão? Muito se fala de farsa gaulesa, farsa gaulesa, mas eu fui o precursor de avisar que esse meta de capitão pino horroroso ia uma hora desmoronar, velho. Out. Nossa. Que arrasto, velho. Nossa. Que bem na hora ali, né? Não tem nem muito o que complementar aqui, velho. Velho. Puríssimo, né, velho. Que arrasto, velho. Que arrasto, velho. Um round, né? Mas também tem que lembrar aí, né? Que tem o próximo e mais um round, né? Dá pra fazer ainda nove ou dez pontos do time da EG. Olha, hoje também teremos aí, Apocão. Sei que você vai estar dormindo, mas hoje teremos aí, depois das MD3, teremos a final MD3 Kabum Legends 2023. Fluxo 9Z, velho. Tô bem ansioso, velho. O novo Fluxo, velho. É, eu não tô nada. Pior que eu não tô dormindo, não. Tava vendo ali. Fluxo passou um aperto justo, porque é um bom time contra a The Union. E a 9Z passou um aperto contra o Dick de Root e Turtle, né? Olha, cara. Vai ser legal, vai ser legal. Jogo importante, viu? Que horas que é? É acabando o... O segundo MD3 aqui. Ah, então você vai direto. Vai direto, pô. Vai direto. Vai direto. Novo Fluxo, né? De VSM, Lucãozzi, PKL, Turney e Zevice, né, velho? Turney, que foi o grande nome do jogo ontem. Qualco. Monezy devolve. Caralho, você também viu o Hunter. Tô de olho em você, viu o Hunter. É, é o que eu tô falando. É, é o que eu tô falando. Depois que foi pra seleção, voltou diferente. Voltou diferente. Foi pra seleção, voltou diferente. Quem que é o reserva? Não tem porque vender pra Inglaterra. É, é nepotismo que chama, né? Tô mal, velho. Tô triste com o meu Parmeira, velho. Mas vamos lá, G2. 8x6, velho. Pô, tá... Tá... Tá o jogo em aberto, né? 8x7... 8x7 já tá legal pra G2, velho. Mas... Vamos ver, né? Jogo em aberto. Tá tendo protesto aqui embaixo. Eu acabei lembrando, velho. Galera, tá fazendo um protesto aqui, velho. Caramba, sério? É, tá fazendo um protesto hoje antes do jogo Palmeiras e Fortaleza, velho. Por isso que veio esse ô ô, queremos jogador, né, velho? Tá rolando aí, velho. Ah, tá rolando, velho. Tá rolando. Tá rolando. O avião, né, velho? Nossa. Rex, te dissipar, vai levar dois aí, viu? Um. Nossa, velho. Nossa, velho. Ah, o Nicola passou o Rux, velho. Tá certo ele também, velho. Três. Nossa, velho. Caralho, que tragédia que tá isso aqui, velho. Mas bem jogado. Você vê, Gal, o que a gente fala ali quando a gente tá, né, comentando o jogo e tal. Pô, o round ali tava difícil e o Hext, velho, fez o round ficar bom, velho. É importante o cara ter uma eficiência boa no bomb dele, velho. Mas sabe o que eu não entendi, Apocão? Tinha uma smoke, dois caras dentro da smoke, o Nico um pouco mais secuado da smoke. Faltava o quê? Dois, três segundos pro Fade da smoke? Por que que o Nico começou a varar ali, tá ligado, velho? Sem ter, sem saber o que tinha atrás? Sim, sim. 2x2, mão apontada. Hunter e Monezy. É o momento do Hunter, velho. É o momento do Hunter, velho. Cara, aqui... Ele é bom jogador, o Hunter, né, cara? O problema é que ele tá numa fase meio... Complicated. Aí, 8x7. Entrega daqui que eu te devolvo de lá, né? Olha. Vou só ver o creepzinho aqui, Gal. Um segundo. Beleza. O cara tá... Deixa eu mostrar aqui também. Eu não sei se é o melhor clipe, né? Eu peguei aí do chat que vocês mandaram aí, ó. No dia de ontem. Foi massa, velho. É muita coisa, velho. É muita coisa. Porque foi um diálogo longo ali do Lucas, né? Mas deixa eu ver o clipe que vocês separaram. Já tem 10 anos de CSGO, mano. Como que vocês não sabem fazer smoke janelão? Como que vocês não sabem fazer smoke passagem? Tem 10 anos de CSGO? Tem 10 anos de mirage? Vocês não sabem smoke a passagem? Não sabem smoke a janela? Vocês não sabem smoke a cabecinha? Vocês não sabem smoke a liga? Vocês não sabem bangar? Tem 10 anos de mirage, mano. Como que vocês não sabem smoke a nada? Ô, King, você é level 20 aonde? Aonde que você é level 20? Encrenca. Me fala. Você é level 20 aonde? Você não sabe smoke a janela, padrinho. Você não sabe smoke a top e meio, padrinho. Como que eu consigo jogar num time que eu sou o primeiro do respawn? Eu tenho que fazer assim? Mano, eu acho que foi. Depois disso é mais umas meia hora aí de, mano. Tá aí, velho. Nice, Nico! Let's go! Nice, nice! Good job, Nicola. Mandar o link aí. Aí depois, aí depois vocês botam, dá pra clicar, né? Assistir o vídeo completo. Algo assim, né? Mano, é um conteúdo da hora, velho. Obrigado aí, ó. O Geraldão de Rívia. O Geraldão de Rívia. Muito obrigado, viu? Pelos 35 subs de presente. Tamo junto. Muito obrigado. Olha. O Lucas. O Lucas. O Cataldi. O Gustavo aí também. Piusada. O Jorel. Felipe. Caladinho. Luiz. K&RM. BTT. Zika. João. Tuts. Oxoa. Pedro Parente. Olha. Pode tirar Aldo, né? Ah, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Ó, vou deixar só o áudio, ó. Só o áudio desse aqui. O que vai fazer? Aí eu chego aqui, ó. Depois de feito isso tudo. Falo, não. Se pá, eu vou bangar lá na liga pros caras. Os negros tá no walk. Aqui. O cara tá no walk. O cara tá no walk. Sério mesmo. O cara tá no walk. Gente, o cara tá no walk. Aí. Aí. Ele não domina, não. E aí eu tenho que abrir aqui, ó. Falei, você quer saber de uma? Foda-se. Eu abro aqui. E ainda morro pro cara do L. Eu fiz três smoke no round. Eu banguei. Eu fiz molotov. Eu fiz tudo. E fui o primeiro a morrer do round. O Ronaldinho Gaúcho do CS tá aqui, mano. Sem maldade. É o Ronaldinho. A tela, ele tá literalmente parado, velho. O áudio que é bom, né, velho. O Lucas não dá, velho. O áudio é melhor que você fica imaginando, tá ligado, velho? O áudio é até melhor, velho. Nossa. E vambora, velho. Segundo tempo. EG8. G27. Eu espero que o Nico não fique que nem o Lucas depois dessa miragem, velho. Falando, Ruxi. Você é level 20 aonde, Ruxi? Eu tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso agora, velho. Como é que ele falou? Isso não é encrenca? Como é que era, velho? Ele chamou o cara de uma parada, velho. Que é um bagulho que você... Seu encrenca, né? É, encrenca. Foi encrenca. Olha. Nossa. Nossa. Ele ainda... Caramba, ele ainda conseguiu ter um tempo suficiente pra dar um HS, né? Foi uma trocação de oito balas ali pro TR, velho. É, apocão. Mais um pistol aí. Toma. 9 a 7. Duro, né, apocão? É, eu não sei se a galera lembra. Acaba 16, né? Caso não tenha OT. Meu amigo, velho. Tá 9 já pregê. No jogo eliminatório, no terceiro mapa. Mas tá tudo bem ser eliminado da fase de grupo, não tá? Não tá, Gal. Não tá nada bem. Ainda mais sendo eliminado pela EG. Você perde. Você deixa de ganhar pontos no ranking. Vamos lembrar que esse showdown da Blast deve ter uma Cloud9. Depois vai ter, cara. Não tá nada bem, não. Não tá nada bem, não. 9 a 7. O CSGO tá acabando também, apocão, né? Último semestre. Não tem um pouquinho isso de último bimestre do ano? Último semestre de faculdade? É festa? Não, não. Mas o último bimestre, último semestre, é o que você tem que mostrar ali. É só a última chance ali de mostrar, né? Quem será o grande time no último semestre, velho? Olha a cara do Nico, velho. Existe um mundo que ele levanta e vai embora? Ah, cara, não é porque ele passou de ano que ele também não tem que ajudar os colegas, né? Monezinho tá ali, precisando tirar um 7 nesse último bimestre. Né? JKS precisando tirar um 7 e meio. Ô, Hunter. Hunter precisando tirar oito. Monezinho. Meu Deus. Toma! Meu Deus, Apocão. Tá duro, viu? Tá duro, velho. Ó lá. Júnior rindo. Jorge tá ali pensando... Caralho, era isso? Tirece? Então? Legal. Ó, Jorge. Caralho, velho. 10x7 eco da G2, Apocão. Faltam esse e mais cinco pontos. Está acontecendo, velho. Torcedor da G2 pode comemorar porque... É que eu não sei. Dá pra mudar agora? Dá, né, Apocão? Sempre há tempo de mudar, né? Dá, claro que dá. Dá, né? Claro que dá. O que resolveria essa G2 aí, Apocão? Então, cara, óbvio que tem o rolê do Rux, né? Tem o rolê de tipo de um in-game líder, talvez, que tenha um pouco mais de impacto. Mas, assim, pra ser sincero desse jogo... Pra ser bem sincero desse jogo... Não, é pra G2 voltar a ser competitiva, Apocão. Ah, eu não sei. Eu não sou o dono da verdade. Mas desse jogo... Como é que você falava lá o... A massa e... Joga fora. A massa e joga no lixo, né? A massa. Porque aí é só o mico, né? Esse jogo tá muito magro da galera. Mas, né? Ué, o cara... Cê com... Opa! É, então. Ele... O time da EG viu que os caras tinham avançado cozinha. E... E foi B, né? Um cara tinha avançado cozinha. Eles perderam a arma pra esse cara. Eu acho que o cara chegou a ver que não era só um. E aí eles resolveram o IL junto com a B ali, né? Sem ter a cozinha pra eles, velho. Punido aqui, né? É, e a EG não age. Eu não podia me dar de perto. Olha lá. Punidos, velho. Punidos. Temos um ruego. Olha. Caramba, velho. Eu não... Vai mostrar o replay do round, mas a primeira kill que a G2 pegou, meio que entregou que tinha dois caras, três caras ali avançando palácio, ó. Ó, ó. Ó, o cara tá vendo, ó. E aí ele decidiu vim L e B. Nice! Nice! Let's go! Bora, Rux! Agora, também não é? Olha, velho. Calma, é o terceiro que a gente vê nessa Blast. Quando a gente conversa sobre as coisas que... Eu, né? E você também, mas assim, eu muito nas minhas lives que eu falo que a cobrança tática, técnica e dos times, principalmente dos brasileiros que a gente faz, eu gosto de cobrar. Porque é difícil você cobrar que o cara mate 30. Isso é, a gente torce. É, não sei. Isso, eu espero que o Fallen jogue muito, que o Cello jogue muito. Mas 5x2, 5x3, round que você tem que guardar que você tá 2x4, eco dos caras. Esses rounds, eles são imperdíveis, Gal. De verdade, eles são imperdíveis. Pra ganhar, pra ganhar hoje em dia, eles são imperdíveis. Você não pode, velho, tá ligado? Você não pode deixar, cometer isso. A não ser que você veja o cara tipo assim, mano, o cara deu 4 balas de líder. Tipo o que o Drogo fez. Você não pode perder round assim, cara. E tá aí, a gente, é o terceiro já que a gente vê na Blast. Pode ser que a vitória da EG, dessa série, seja prejudicada por causa de um eco seco, velho. Que o cara tá lá em cima da porra do rato olhando pra baixo. E o outro fala, opa, tem dois aqui de arma. Vamos pegar esses caras. Não é muita cobrança. Não, não. Não é muita cobrança, velho. É fazer coisa que um time tier 2 tem que fazer. Meu Deus. Locado. Meu... Caramba, velho. Que loucura. 10x9. Que loucura. É verdade, é verdade. Tô calmo, é que eu falo alto, mas é verdade. Pô, Pocão, como é que joga 3x3? Sei lá, cara. Pergunta pro cacerato. Agora, um 5x2 e um 5m4 contra 5 Glock não precisa ser o cacerato pra saber jogar, velho. Você aí que tá no chat, você sabe como é que joga contra. Então é só esses caras que tão no tier 1 botar em prática, velho. Eu sei como se perde esses rounds, velho. Exato, obrigado. Ou como se perde, Gal. Exatamente. Eu sei como se perde. Pra perder esses rounds, basta você achar que não vai perder, velho. Monesi. O Junior devolve ali, né? Já tinha, inclusive, a Smoke caindo. Será que eles têm uma Smoke aí? Tem. Nossa, nossa. Ô, Nicola. Você sobrou sozinho aí, Nicola. Olha lá, olha lá. Ele sobrou sozinho. E agora, hein? Ó, dominou o Bombe B, vai rotacionar, ó. Beleza. Isso tá dando a vida, viu, geniosos. É isso aí que a gente espera, velho. Um jogo aí que vocês podem, pô... Vocês podem aliviar o resto do semestre de vocês inteiro, velho. Se a CSG ganha hoje da G2, até começar o CS2, esses caras estão recebendo salário sem ninguém nem questionar, tá ligado, velho? Sim, sim, velho. Não é? Não é? Mais um eco, né? Cara, e tá acabando, é reta final já da corrida, né? Na corrida aí da Lebre e da Tartaruga, já estamos chegando na reta final e me parece que a Lebre aí, né, continua dormindo, velho. Quando acordar, pode ser tarde demais, velho. E Outmatic, hein? 17 barra 10, Apocão. O fantasma de Nico está lá de novo, velho. Sim, sim, velho. Não é? Cara, no último mapa, o Outmatic jogando, velho. Aí. O Outmatic é bom, velho. Eu nunca fui muito familiarizado com a gameplay do Outmatic, mas ele é um cara que, velho, eu acho ele um cara bom, velho. Ele é bom, né? Um tempo atrás ele era muito bom, né? É, então. Agora, também por causa do time, vai passando também o tempo, é difícil manter todo o mesmo level, né? Mas continua sendo um bom jogador, velho. O tempo passa pra todo mundo, mas... Olha, Ruxi! Cara, Apocão. Outmatic, uma espécie de Hobbit americano, né, velho? Tá! Justo! Não é? Tá aí com a meninada, numa espécie... Seja uma espécie de Gambit, não é, velho? Gambit Youngster, lembra? Não, se bem que não, né? É, não. Aí o Gambit Youngster já é demais, né? Mas o Hobbit faz justo, velho. Hobbit faz justo, velho. O cara que tá aí, velho, durante todos os... Os momentos do cenário ali, né? Do NA, no caso, o Hobbit do CIS, sempre esteve presente, né? Ganhou o Major. O Hobbit tá um pouquinho melhor nesse momento, né? Tá no... É, é que o Hobbit... Chamado exódia, internacionalmente chamado exódia, né? Mas é a gente que tá aqui só torcendo pra FURIA humildemente. O Hobbit também, ele tem a vantagem de ter jogadores da CIS, né? Às vezes, se o Outmatic pudesse jogar com os jogadores que o Hobbit joga, né? Justo. Um tem Shiro, o outro tem Júnior, apocão. Tá ok, né? O Alco? Ah, Monesi, tá difícil hoje, hein, cara? O Alco? Tá difícil, cara? O Alco tá entrando e matando todo mundo, cara. Morreu cego. Tá, cara, é brincadeira esse time da G8, velho. Morreu cego abaixado na van, velho. Caralho. Mano, e é foda, velho, porque essa tem se tornado a posição oficial do Capitão Pino, né, velho? Ficar abaixado na frente da van olhando pro alto, não é isso, velho? Essa tem se tornado uma posição oficial, velho, de vários jogadores, velho. É, velho, caramba, velho, tá tenso aqui, viu? Podendo chegar num ponto de que não foi nem só uma vitória, velho. Foi um domínio. É, te falar aqui, ó. Nessa posição aí, só essa semana já vimos agora a Ruxy, Kerrigan e a Pax, velho. Os três tomando essa kill nesse lugar, velho. E BT também, né? E BT também. O Bisquela também, o Bisquela também. Caramba, velho. Caramba, que forte, velho. É, calma, jovem, calma. A pocão, a pocão, velho. Primeiro mapa aí, né? A gente teve mais um. Segundo mapa, temos menos nove. Agora aí já estamos no menos dez. Às vezes ainda dá pro recorte da carreira, né? Lembra? Do atleta. Do Ruxy? É, então. Mas eu tô falando, velho. Com certeza, né? Todo mundo é um time, mas... Cara, Monezy e o Hunter, velho, estão muito magros. Principalmente nos Ruxy que tá importando muito. Vê, velho. A vida do competidor é assim, ó. Você tem chance aí agora, garoto. É agora. Mano, tem uma M4, né? No JKS. Tem uma cara unida. Tem um sonho. Ficou ruim, velho. Pro torcedor da G2, isso daqui já é tragédia, velho. EG 13, G2 9. Eu de antemão aqui nem vou esperar acabar o mapa pra pedir perdão. A EG não tá familiarizado com essa gameplay da EG ali, velho. Tem um porra. Hext o álcool. Nossa senhora, é só cortado, velho. Só esse round, Ruxy. Eu te peço só esse round. Então, toma. 14 a 9. Apocão. Round armado. Round armado da G2. Estou triste por você, Apocão. Mas há males que vêm para o bem, velho. Males que vêm para o bem. Olha o Nico. É, não. Complicado, velho. Complicado, mano. Toma, marreco. Olha lá. O Nicola tentando salvar. O Nicola tentando salvar. Caramba. O NA respira, hein, Apocão. O NA respira. Cara, e pensar que esse dia começou, essa série começou com eu falando que ia escrever um e-mail para a Blast, porque esse time da EG era um esculacho, velho. O dia começou assim, velho. E olha como terminou a série, velho. Cara, esse cara é uma arte, velho. Eu falo para vocês, velho. Eu falo, velho. Cara, é verdade, velho. Velho. Eu comecei essa série falando que eu ia redigir um e-mail, porque era um esculacho ter que assistir a EG jogar sábado de manhã, velho. Boa, Ruxi. Nossa. Ah, JKS. Tá ganhando uma trocação ali, JKS. Não, não, confia, confia que pode ter outro. Boa, Hunter. É o Maestro Júnior. Um marotado em cada bombe, como diz o Manual de Protocolo do CS Moderno. Olha onde tá marotado o Hunter, velho. Caramba, um tá no Forest e o outro tá na Nilb, velho. Porra, mais marotado que isso, não dá, velho. Olha lá. Olha, já não tem o que fazer, velho. Tá vendo? Não tem o que fazer, velho. Aí. 14 a 10, velho. Não pega, não pega. Não pega a W, não. Pegou, velho. Não tem o que fazer, velho. Olha aí, assim. Bom round do Hunter, hein. Bom round do Hunter. Round que salvou a G2, né? Porque a G2 perdeu aqui qualquer round e ela quebra economicamente. É a hora que precisa a galera aparecer, velho. O Hunter tá bem mal nessa série. Todo mundo, né? Tirando o Niko, pra mim, da G2. Tirando o Niko, todo mundo. Tá devendo. Tá devendo, exatamente. Mas é isso, né? Às vezes você não vai ter um dia bom, mas você tem que estar concentrado pra ter pelo menos algum round. Ou alguns rounds bons. A EG tava impressionando aqui. Porque ela tá jogando como time grande, né? Ela tá esperando a G2 ficar ansiosa e errar com alguém dando a cara, né? Se vocês forem ver, o time da EG não tá dando first kill. Não tá começando round com alguém morrendo, ele ficando na desvantagem. Eles estão numa padrãozinha onde fica esperando algum CT avançar pra punir esse cara. E ó, vai avançar. Esse cara vai ser punido? Os dois vão ser punidos. Mas é uma brincadeira que eu tô pagado. Eu tava piva. É, tá jogando que nem um time que é bom. Se você jogar que nem um time que é bom, provavelmente você vai ganhar. E se você é bom e jogar que nem um time ruim, você vai perder, apocão. Eu avisei, não avisei? Avisou, velho. Você tava falando, eu juro, juro. Você tava falando, eu tô aqui na live, eu tava abrindo a mão, tipo, falando, tipo, até onde eles vão? É? É? Tem um AWP. Onde é esse AWP que é em base TR? Não, e detalha, apocão. Você não viu ninguém no mapa. Você é o CT e não viu ninguém no mapa. O seu companheiro não viu um cara na B. O cara não viu um cara no meio. Você não tem informação onde tá o TR nenhum. O round tá começando a ir pro momento onde o TR tem que executar alguma coisa. E você tem a brilhante ideia de avançar sem informação, velho. Quatro kills do AWP de cara entrando na mira dele, velho. 15x10 e 100 dinheiro pra G2, velho. Acabou, rapaziada. Acabou, velho. O Alco mata. Mandaram aqui, apocão. O Alco mata. Ruxi! Não conseguiu pegar a K. GG ou OT, rapaziada. Talvez, velho. Um dos maiores upsets da história da Blast, velho. Olha lá. Entrou, mano. O Alco entrou, velho. Matando mesmo, viu? Olha. Olha lá. 15x10. Olha aí. É, apocão. Eu não sigo muito, assim. Eu não vejo muito a comunidade internacional e o burburinho, velho. Mas eu acredito que dessa vez foi longe demais, né? 10! 10! São 10 anos de CSGOL, 10 anos de Mirage. E o Encrenca tá avançando, faltando 40 segundos, avançando de AW Caverna. 15x10. EG aí, né? Cara, EG, dessa vez, deu a first kill, né? Aí, pô, EG, vocês têm que jogar, né? Tava dando certo, velho. O... A Mirage e outros mapas também, né? Mas, pô, você jogar direitinho se passa por você não entregar uma kill no começo do round sem ter alguém pra recuperar. Agora tá 5x4 pra G2 e a G2 está avançando novamente, num 5x4. Pra pegar uma informação, pra ver o que vai fazer. O Hulk já tá lá na TV, né? A C4 tá no palácio. Pode ser muito bom aqui pra G2, né? Quatro caras no bombear. São quatro... Oito homens num bombe, ó. Rext caiu. Nico, segura. Tem jogo, tem jogo. Caramba, Nico. O time da EG perde uma oportunidade boa aqui, viu? Porque olha as armas que os caras estavam no começo do round, né? E agora os caras estão com quatro AK, velho. Quatro, são quatro AKs. Nossa! Vamos pegar a W com o monese aí, apocão. É. Cara, o pior é que, cara, fora a death, todas as... Acabou sendo pra nós uma MD3 legal, cara, velho. Foi pra caramba, valeu. Valeu, velho. É, eu... A Nico de Astralis eu tenho certeza que vai ser uma MD3 ruim, velho. Porque tem uma lei que só dá pra ter uma MD3 boa por dia, apocão. Pra quem acordou mais cedo pra ver esse jogo, acho que pelo menos tá se divertindo. Pra caramba, velho. Ah, prazeroso assistir esse jogo. Isso é verdade, velho. Eu não adianta, velho. Tem um momento que eu gosto do azarão. Eu gosto do time ruim, velho. Aí, ó. Maravilha, viu, EG? Maravilha. Eu gosto de ver como que os times vão se comportar em situações como essa, velho. Você... Ó lá. Que legal, EG. Tá vendo? Tá aí, ó. Um minuto. Ninguém morreu. Morreu agora. Morreu outro. Tá aí. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Tem um Rush B, apocão? Rush Rux. Pode ser, né? Um Rush Rux, velho. Um Rush Rux. Só que assim, eu espero e pelo que eu tô vendo é isso, né? Porque inclusive a gente até viu a G2 sofrer isso contra a Faze, né? De ficar entregando muita kill. Parece que a G2 tá jogando mais sequada. Então o Hunter tá ajudando nesse anti-Rush B, né? Em vez dele colar já direto pro L. Mas sempre é uma oportunidade, velho. Você tá ligado que... Ó, ainda tem, né? Três rounds no mínimo. Esse Rush Rux vai rolar em um dos três rounds, tá ligado, velho? Opa! Se tiver! Se tiver! Se não acabar agora! Ele tem pra plantar! Não tem ninguém pra base, ele não sabe. Nossa! Plantou! 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 Tá ótimo, né? A economia do 10G não tá boa. Num round que tava ali já acabado. E vai saber, o Alco mata, velho. Ele acabou de fazer quatro kills num round importante. Ele pode vir pro Ace Clutch. Olha como vem o Rux. Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Nossa! Não tem nem o que falar, velho. Que ele merecia, velho. Nossa, velho. Olho nele, Apocão. O Alco! Gosta do Alco? Cara, inclusive vou ver ele hoje à tarde. Mas assim, com moderação, né? Com moderação, eu gosto. E tem que tomar cuidado. Vai jogar o RMR esse cara aí, né? É... Tá aí, velho. Tá rolando um Swear God aí, Apocão. Rolou um... Eu juro por Deus. Não rolou? Eu não ouvi. Tá rolando aí, ó. Swear to God e tudo mais, Apocão. Tá rolando aí, velho. Cara, final dramático, né, velho? É, dramático, velho. Olha! Pinal... Ó, é agora, velho. Pelo dinheiro que vocês têm, Tec9, Colete1, Rush, Ruxi, velho. Não. Bloquezinha. Só de boa. Sem gastar muito. Vamos fazer a gaia e liga a janela. Ó o monedinho. Ó o monedinho. Ah, o Nico é diferenciado. Teve uma gaia que caiu neles mesmo, Apocão. Você viu os danos que eles tomaram? Eu acho que uma gaia que caiu neles mesmo, velho. Era melhor... Era melhor o Rush Ruxi, não era? Era melhor. Era melhor, velho. Mas eu falo, eu acho que a gente tem um entendimento do CS, Apocão. A gente é um bando de alienado, velho. Eu, você, Tigrão, o Chat. Porque, velho, se bobear, eles não pensam nisso, saca, velho? Você acha que o time da EG pensa assim, caramba, velho, o Ruxi joga na G2. A gente vai jogar contra a G2. O nosso plano de jogo aqui de TR. Vamos pensar em alguma forma de ter alguma coisa pra forçar ali aquele, sabe? Mano, se pá, mano. Se pá, não pensa, velho. Se pá, não pensa, velho. Ou pensa? Pensa, mano. Pensa. Mas, assim, eu acho que no rolê deles não tava aí pra saber. Talvez achando que é por causa do Hunter ajudar, mas... Apocão, eu acho que no rolê deles não tava que eles iam ter 15 pontos e match point, tá ligado, velho? Eu acho que no rolê deles, eles chegaram numa situação onde eles não tinham se preparado pra essa situação, tá ligado? Pô, rapaziada, imagina os caras conversando. Rapaziada, e se a gente tiver com match point? O que que a gente, tá ligado? Como é que a gente vai fechar a partida? Pô, ia ser um papo de maluco. O papo desse coach, o papo desse capitão que puxasse isso, não é? Ah, não. Com certeza. Falar assim, não... Rapaziada, vamos conversar aqui, ó. Se a gente tiver a chance de fechar a partida, como é que vocês acham que a gente pode fechar a partida, tá ligado? Olá! 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 Ah, se bobear eles sabem, se bobear eles sabem. Ah, é nada do Ruxi, velho. Segura o coração, rapaziada. Segura o coração, velho. Vai vir o Ezequiel e Ruxi, velho. Vai vir o Ezequiel e Ruxi. E vai vir o time direitinho, porque vai acabar a smoke ali, vai ser Ruxi e Hunter contra os quatro ali que não é de cara. Os dois primeiros que são importantes. O Monezy, ele girou, ó. O Monezy girou. O Monezy já tá no mercado, ó. Ah, chegou o Monezy. Mas, ó, tem a smoke, eles sabem smokear, pô, cão. Dez anos de miragem. Meu Deus, o Jorge matou o Ruxi. 2x2, 2x3, né? Monezy! Monezy, 2x2, C4 plantada. Com três caras na vida. Troca essa arma, Júnior. Troca essa arma, Júnior. Não troca essa arma, confinto, garoto. Porra, Júnior! Mico! Mano, olha o tempo que eles estão demorando, velho. Olha o tempo que eles estão demorando. E? Ai! Ai, é brincadeira, bicho. É brincadeira, pôcão. Porra, velho. Por que que você não trocou essa arma, Júnior? Sério mesmo? Ah, mas você é bom de AW. Ah, mas você confia na sua DAW. Porra, Júnior! Pega um rifle e fecha o ângulo, cara. Cara, dá pra ir ver de novo, viu? Agora é a hora de ir ver de novo. Confia, velho. Caraca! É! Olha lá! Aí, velho. É duro, apocão. É duro, velho. É duro. É o que eu falo, apocão. Você não quer trocar pro rifle? Você quer confiar na sua AW? Pode ser que no round que você mais precise da sua vida, você erra esse tiro de AW e morra, velho. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Você não quer comprar kit com dinheiro? Não compra, velho. Pode ser que no round que você mais vai precisar da sua vida, você esteja sem kit, velho. É, velho. O time da G2, eu vi tudo aqui, apocão. Confia em mim, velho. O time da G2 ganhou essa partida. Deu a lógica, velho. Infelizmente, aí, quando eu peguei carinho aqui na EG, foi... Deu a lógica, velho. Não, porra. Seria... Seria... Contra os nossos princípios, apocão. A gente achar agora que a EG vai ganhar isso aqui, velho. É, isso é. Esse round aqui, velho. Só um milagre, velho. É legal ver milagre no CS. Na corrida da lebre à tartaruga, a tartaruga estava em cima da linha de chegada e ela resolveu dançar um pouquinho pra zoar a lebre, velho. Era só ter trocado a arma e fechado o ângulo ali, velho. Que pecado velho, que pecado, velho. Que pecado. Nossa, velho. Olha... Mas vai saber também, né, velho. Vai saber, porra. Vai saber, velho. Aqui... Jogasse, velho. É... Aqui foi. Caramba, velho. Vai saber se esse time da EG vai ter outra chance de saca, velho. Olha... 15x15, velho. Ah, é bom demais o Pocão CCG2 e num dia como esse você ainda escapar, né, velho. Você ainda vai escapar disso daqui, velho. Ah, mas vai ser uma conversa séria aí, meu. Tem que ter pra amanhã. Mesmo que ganhe, tem que ter. Opa! Júnior! É, tão falando aqui que, velho, que a EG não merece o álcool, Apocão. O álcool aí hoje conquistou... Cara, ele jogou bem hoje, né? O álcool conquistou o Brasil aí hoje, viu, Apocão? Muita gente falando do álcool mesmo, né? Sabadão. Você falou que o churrasco tá liberado. É, não, galera. Tinha gente antes do jogo falando que gostava do álcool. Antes mesmo do jogo ter começado. Galera, estuda o time 10G. Eu não sabia disso, não. Olha. Olha o Hulk. Olha lá. Opa! Fala dele! Fala dele, Apocão! Fala dele, porra! Um jogador rústico. Olha, ele tá ganhando tempo, velho. Ele tá. Ele, cara, ele é lixeiro, Apocão. Ele é lixeiro, ó. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. O Hulk se vai falar. Valeu, Hulk se. Valeu. Você foi guerreiro. Vocês vão perder ainda isso daqui, Gedo? Ah, nossa. Mano. Um cara falou no chat, Rodrigo, exatamente o que eu ia falar. Nesse, não tô comparando o outro, mas nesse jogo, eu me vi um round importante desse no Monesí de A.W. Nesse M.D. 3 inteira. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Verdade, verdade. 6! Não! 6! Vamos lá! 10G. 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 É, velho. Fica aí. Fica aí a reflexão, né? Fica a reflexão, velho. Ah, Double Hooks. Double Hooks. O que já é o segundo em kills do time. Eles falam sobre isso sim, Apocão. Eles falam. Nós não é alienado e eles falam sobre isso sim também, velho. Mas deveria ter feito isso um pouco antes, né? Quando tava 15x10, né, Gê? Mas quando tava 15x10, vocês sabiam disso, né, Gê? É agora o round do Monesí, Gal. Não é, Apocão. O armário foi vazio. É. É hora de ser brilhante. É hora de ser brilhante. Nossa, velho. É isso, velho. É isso. Eu não queria dar spoiler. Eu queria acreditar. Ah, mas quando ali, né? Velho. Quando ali é foda, velho. É foda. Naquele tiro do Junior, o jogo acabou. Infelizmente, o CS, ele é duríssimo. Duríssimo, velho. Pra mim, mano, pra mim, naquele momento... Ó lá, ó lá, ó lá. Caralho, que circo, velho. Que circo, velho. Que circo, velho. Putz, cara. O cara tá lidando pra ECG, cara. Cara. O que que tá pegando, galera? Mano, o Nico, eu acho que ele tá fazendo um papel nesse jogo, que é só meio que passar desapercebido pra nem comentarem sobre ele nessa partida, tá ligado, velho? Monesí, que beleza. Ah, Gal, mas eu vou te falar. Vamos comentar, sim, velho. O Nico, ele tá fazendo uma série, cara. Claro que é com 3G, mas a série que ele tá fazendo, aí não acredita. Tá, velho. Não, eu tô com 130 de ADR, velho. Não, mas o que eu falo no sentido, assim, o Nico jogar bem é comum, tá ligado? Tipo assim, ele tá jogando meio que pra não se envolver, eu não vou gritar, eu não vou me estressar, eu não vou provocar os caras. Eu tô jogando, velho. Tô jogando e tô fazendo a minha, saca? Pra meio que passar batido. Posso falar só mais uma vez? Lógico. Milagre! Só mais uma vez eu quero ver um milagre. Não tem como, velho. Gal, esse jogo é feito pra ver milagre. Esse jogo é feito pra gente ver isso o dia inteiro pra esses momentos, velho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ah, se o Junior ganhar esse round, eu te dou um presente, beleza? Você já me deu muito o God, que eu mostrei pra galera milagre, milagre. Não tem como, velho. Não tem como. Milagre, ele, velho. Infelizmente, velho, você tá pedindo pra um cara fazer um milagre, um cara que nem precisava ter feito milagre nenhum, velho. Verdade. Ele só precisava ter feito, velho. Trocado ao rifle, fechado o ângulo, com um cara escondido no bombe, tá ligado, velho? Ele tinha um parceiro dele escondido no bombe, apocão. Saca? Gal, você falou uma coisa ali, não sem querer, mas que você falou do ângulo, e eu fiquei pensando aqui, é verdade. O próprio fato dele tá de alpe, faz com que ele abra até o final do L lá. E talvez se ele tivesse de AK, ele ia ficar um pouquinho mais fechado, velho. Isso é verdade, velho. É, velho. Ia ganhar muito mais tempo, tá ligado? Não tinha como eles perder o round, aquele round, se ele pega uma AK e vai pra Van ou vai pro Forest, tá ligado? Eles não iam perder aquele round, velho. Ele, ó, o Jorge tava no pezinho do bombe. Aquele pezinho do bombe, o cara consegue ver se tem alguém passando do mercado pra chegar no Forest e se tem alguém vindo pela janela pro bombe. Se ele fica ali do Forest, fechadinho, só vendo o tapete, eles teriam fechado todos os ângulos daquele bombe, velho. E os caras estavam vindo lentão. GG ou OT, velho. GG ou OT, rapaziada. São três match points. Agora, ó. Aí, agora viraram o leão, Apocal, agora viraram o leão, velho. É duro, rapaziada. É duro. E, Monesi. 4x4, o Junior queimando. O Outmatic vai passando, não passa. Essa C4 precisa chegar, né? Tá com o Hunter ali. Agora chega. Não chega. Agora chega. Chega, C4. Não tem ninguém pra base. O jogo foi planejado. É, 4x4 já vai ali, né? Se escondendo o time da G2. Vai tirando a cara. Vai ganhando tempo. Ficou new way esse smoke aí, você viu? Dá pra ver o pé ali. É, dá. Dá pra ver o pé, velho. Ficou legal. Smoke legal. Acho que é do retake esse smoke aí, ó. Opa. 2x2. Ah, é só. Acabou. Aí. Foda, né, velho? Foda, velho. Não é hoje que você que apostou na CG vai ficar rica. Não é hoje que nós vai tirar um sarro dessa G2. Não é hoje que o sonho do americaninho vai se concluir, né, velho? Pô, teve uma MD3, teve cinco match points, né? Não foram map points. Podia ter ganho a partida. Teve um clutch 2x2 no último round. No último round do tempo normal. É, pra quem não gosta da G2, hoje aconteceu a melhor coisa possível, né, velho? Que foi essa G2 ganhar essa partida aí e achar que foi só um jogo ruim, que vai passar, que é uma fase, que tá tudo bem e não vamos mudar, tá ligado? Eu não consigo aceitar essa G2 que chegou na final do Major e jogou uma partidaça contra aquela nave, tirou os jogadores e essa G2 que tá aí agora, tá tudo bem, velho. Eu sou uma pessoa traumatizada com isso, velho. E eu assumo, velho. Eu assumo. Aí! Naco! Ó, tô aqui com o homem do jogo. Cara, foi uma loucura. Uma loucura. O que que você esperava isso? Vocês começaram bem, né, inferno. Tava dominando. Tava cuidando dos negócios, né? E ganharam uns clutch. Teve depois no segundo... No segundo round. O que aconteceu? Primeiro, de tudo, né? Ah, nossa. Eu não sei nem dizer, tu me... Eu não sei, cara. Eu sinto que na NUC, a gente teve poucos dias de treino, né? A gente gosta do mapa, mas quando a gente joga oficialmente, sei lá o que acontece, né? Eles têm um cara que conseguiu fazer um monte de coisa. Eu não sei o que tá acontecendo, não. A gente vai ter que olhar, abaixar a DMV, porque eu não sei nem o que aconteceu. Eles jogaram bem nas treze. Você tá impressionado com a IG? Você tava esperando? Com todo o respeito da IG, eu acho que isso é mais sobre a gente do que ele, né? Então, a gente teve algumas... Eles tiveram boas leituras. A gente também sentiu, né? Na Mirage, na NUC de CT, eles estavam bem. Mas sim, eu acho que a gente tem que olhar pra gente mesmo. Por que seria justo vocês... Eles jogaram meio com medo. Cara, tem muita pressão, né? Quando o G2 joga com a IG, a gente tem que lidar com várias coisas. Eu acho que todo mundo sente um pouco esse sentimento. Mas claro que tem uma pressão, né? Mas no final, esse campeonato é sobre se qualificar, né? Se treinar pra Colônia. E nesse... Na prorrogação, vocês falaram que agora vamos fechar o jogo, vamos sem respeito, vamos fechar. Eu tenho o Monesi, né? JQ, AKS aí. Come on, dude. It should be doable, no? Eu falei que se a gente hesitasse, a gente ia perder, mas se a gente não hesitasse, a gente ia conseguir vencer, né? Vocês pegam a nave amanhã. Tem que arrumar muita coisa? Ah, cara, não dá pra arrumar nada. Olha o jeito que tá esse time, cara. Um dia não vai mudar nada, velho. Então, mas vamos torcer, orar. Valeu, valeu. Tá aí, Apocão. É, o... Eu falo pra você, Apocão, sério mesmo, velho. Você é o dono da G2, Apocão. Você, Apocão, você é o dono da G2. Você entende de CS. Você assiste essa partida da G2 contra AEG. Você vê este homem, que é o capitão do seu time, dando essa entrevista pós-jogo, rindo. Não sei se é rindo de nervoso, não sei se é rindo de engraçado, não sei se ele tá em choque, tá ligado, velho? Mas o homem está rindo. Tá tudo bem, Apocão? Não. Mas nem que não tivesse. Não tá nada bem. G2 fez uma apresentação que, cara, não é level do que a G2 busca, ainda mais pra ter mantido o time, né? Manteve o time, vamos confiar, não tá tudo bem, não, cara. Óbvio, né? O que a gente falou lá no começo, é melhor ganhar, né? Melhor você poder dizer... Se você ganha, você ainda pode dizer que teve um dia ruim. De repente, amanhã você mostra um bom dia contra a nave, classifica, depois encolona e joga bem. Mas a primeira impressão que a gente teve da G2 nesse semestre é que não teve muita mudança tática pro time ter se mantido. Tá a mesma coisa e, individualmente, a galera muito abaixo, né, velho? O Hulk, com certeza, mas até os outros jogadores. Uma série MD3 aí, que é isso, cara? Cara, e o level que a G2 pensa aí... É que aquilo lá que você falou, Gal, é verdade. O Monezy, você espera que melhore, que faça, volte a jogar. O Hunter, você espera que melhore. Agora o Hulk se... Ah, e tem uma parada ainda que é o seguinte, né? A gente conversa e fala, pô, por que que às vezes o Brasil tem uns tropeços e não consegue chegar, tal, não sei o quê? E a gente já falou, né, e eu volto a falar, te convido a entrar nas estatísticas da partida, Pocão. E me desculpa, cara, o time da G2, cara, mais 45 pro Nico, tá ligado, velho? Mais 45. Cara, se você não tiver um cara desse, tá ligado? O que... Não é nem a questão de não ter, é a questão do que que um cara desse pode fazer pelo seu time, tá ligado, velho? Uma das coisas que ele pode fazer pelo seu time, quando você tem um time grande, você precisa ter esse cara, é ter um cara que não vai deixar o seu time perder pra um time que ele não pode perder, tá ligado, velho? Esse é o cara, esse é o cara.